90% dos homens, e mulheres também, muitas vezes não querem ouvir a verdade e deixam se enganar. E o preço disso é muito alto. Enquanto estive à frente do Executivo, não se falava e levava avante propostas como aborto, liberação da maconha, marco temporal, relativização da propriedade privada. Foi só ocorrer o segundo turno, que um dia nós saberemos de tudo o que aconteceu, que parece que as portas lá de longe se abriam. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Enquanto tivermos forças, lutarmos para que essas coisas realmente se afastem de nós. O que mais nós queremos é paz, tranquilidade, harmonia, para que possamos ter ordem e progresso. Obrigado a Deus pela missão. Enquanto eu não morrer, estou pronto para cumprir qualquer outra missão. Muito obrigado a todos vocês.